Saudações retroarianos, retroaria no ar, com mais um resultado de garimpo. Vamos direto ao que interessa. O garimpo é o 207, tá? Aconteceu no dia 17 de agosto, uma quarta-feira, e foi pelo aplicativo online de usados aqui na Coreia do Sul, em Seul, tá? Introdução aí do canal, quem chegou agora, eu coleciono Walkmans, tá? Tocadores toca-fitas portáteis, deixa eu pegar alguns aqui, tem uma mão aqui, deixa eu ver se aqui é um Panasonic, é aqui ó, um Panasonic, tá? A fita vai aqui dentro, são bem fininhos, quase do tamanho de uma fita cassete, ó, né? Então tem vários modelos aí, e eu comecei a colecionar aqui do garimpo passado aí, um da LG, ó, tá? Então nesse garimpo de hoje, pelo aplicativo online, uma senhora tava vendendo três aparelhos, tá? Vou colocar os três aqui na mesa já, esses aparelhos, e eu vi esse aqui que me chamou a atenção, tá? Um sânio, tá? Tudo como sucata, ela disse que nenhum estaria funcionando, não testou nada, ela simplesmente estava se desfazendo. E aí como eu vi esse sânio, o valor dos três juntos, ela pediu 17 dólares, tá? Um Walkman geralmente se encontra por 5 ou 10 dólares na feira, e eu resolvi arriscar, tá? Esse aqui de repente eu posso passar pra frente, porque eu já tenho vários, os micro cassete, né? Que tem a fita pequena, esses não me interessam muito, ainda mais esses modelos plásticos aqui. Mas vinha junto o kit todo, né? Que ela colocou. Então eu vou direto pra esse aparelho aqui, ó, tá? Pessoal, no resultado do garimpo eu mostro o que eu comprei, né? Muitas vezes eu vou na feira, mas recentemente eu comecei a usar esse aplicativo de coisas usadas. Às vezes tem até coisas que o pessoal dá de graça, tá? E é pela... funciona aqui nos bairros vizinhos, né? Então você acessa o aplicativo pelo número do celular e você vê lá o que tem de oferta. Pode procurar, pode colocar o alarme, né? Colocar o nome, né? E quando alguém postar alguma coisa com aquele nome, apita o alarme e você vê o que que é. Então, eu coloquei lá no aplicativo fitas cassete, na busca, walkmans, aparelhos de... Mas tudo em coreano, lógico. Aí quando alguém posta, aparece lá a mensagem. E aí foi justamente que apareceu essa senhora aqui. Não tinha nem colocado a marca, ela só colocou aparelhos de fita cassete. E ela pediu 17 dólares nos três, tá? Provavelmente só esse aparelho aqui. Às vezes na feira você acaba encontrando por 20, 25 dólares. Por causa que é um aparelho antigo, tá? Ele não é aquele aparelho bem comunzão. Deixa eu pegar um aqui. Acho que eu tenho... Ah, eu tenho um aqui, ó. Tenho dois, três aqui, ó. Marcas diferentes, ó. Esses aqui são aparelhos mais comuns, ó. Esse aqui é da Sony até, ó. Tá? Eu já fiz uma revisão nele aqui, ó. Tá? Esses aqui são bem comuns, todos peças plásticas. Aqui um pouquinho mais modernos que esse, né? Esse aqui é um da RCA, ó. Peças plásticas aí, ó. E esse aqui não. Como ele é mais antigo, tá? Ele é um pouco mais robusto, tá? Dá pra ver aqui, ó. Eu tenho um outro aparelho aqui pra mostrar, ó. Esse aqui também é bem antigo da Sony, tá? Esse aqui é o primeiro Walkman que veio com o rádio incorporado aqui, ó. Tá? Então dá pra ver que a evolução ali eram maiores, né? Tá? Mais ou menos dessa idade aqui, ó. Dessa era, vamos dizer assim, né? Esse aqui é próximo dos primeiros no início da década de 80, provavelmente, tá? E aí a Sony aqui já vinham começando a copiar, né? Sony, Sony, Iowa. Outras marcas, né? As japonesas, inclusive. Esse aqui é feito no Japão, inclusive. Tá aqui, ó. Não é nem na China, ó. É Sony, marca japonesa, mas feito no Japão. O modelo aqui, ó. É o M1790F. Não pesquisei se tem vídeo dele no YouTube. Mas dá pra ver que ele é um modelo aqui, ó. Um pouquinho menor, ó. Então ele já é um pouquinho mais velho. Tem uma idade um pouquinho maior. Talvez um ou dois anos depois desse aqui, tá? Então, esse Walkman aqui, pela foto, eu achei que era um modelo maior. De plástico, né? Mais parecido com esses aqui, ó. Mas aí não. Quando eu fui lá buscar, né? Eu me surpreendi. Realmente é um aparelho bem bacana. Ele tem o rádio aqui em cima, que sintoniza. Tá? Tem uma antena, tá? Ele é um pouquinho mais... Mas não é tão, tão pequeno como esses aqui, ó. Ó. Mas dá pra ver que ele já tem que se aproximar, né? A miniaturização. Vamos botar os três aqui, ó. Vamos botar esse aqui também junto. Esse aqui veio depois, ó. Olha que bacana. Então, esse aqui é um... É aqui no meio. No meio termo, né? Provavelmente deve ser anos... Provavelmente deve ser dos anos 85, por aí. Se eu encontrar aí na pesquisa, eu coloco o ano dele, tá? E ele tem as funções bacanas aqui, ó, pessoal. Porque ele tá escrito aqui, ó. Voice Activated Systems. O que que acontece com esse rádio aqui? Com esse Walkman? Ele tem a função de gravar fitas. Além de rodar fitas, né? Avançar, retroceder. Ele tem aqui o gravador. Pra gravar o que tá passando na rádio. Ou gravar com o microfone que tá aqui, ó. Tá? Tem inclusive a função de pausar a gravação, ó. Continuar sem você ter que apertar aqui pra... Nas teclas, né? Você controla só aqui a gravação, ó. Né? Tem essa speaker aqui, como eu falei. E a antena, né? Pra captação do rádio. Então, ele é compacto e tem muitas funções. Inclusive, tem o contador aqui, ó. O contagiros, ó. Contador, né? Do avanço da fita. Tem a tampa plástica. Lógico, todo de plástico. Que dá pra ver aqui. Aqui, ó. Tem a sensibilidade, ó. O que que é esse Voice Activated System? É pra quando você vai usar esse microfone pra gravar uma palestra, uma entrevista, alguma coisa. Quando você ativa aqui, ó. Tem a sensibilidade, ó. Desligado, baixo e alto, tá? Quando ele tá ligado, se ali no ambiente o palestrante fez uma pausa, parou ali de falar, a fita para de rodar, tá? Para de gravar. Quando o palestrante ou o entrevistado volta a falar, volta a emitir sons, esse sensor aqui detecta e começa a gravar de novo. Aparentemente, você pode pensar, ah, vai perder, né? Vai engolir duas, três palavras. Não. Até que funciona muito bem, tá, pessoal? Até que funciona bem isso aí. Até daria pra testar, né? Mas vamos ter que primeiro ver se esse aparelho vai voltar a funcionar. Segundo a senhora lá, diz que não funciona. Ele diz que tá estragado e não funciona. Nenhum deles, né? Mas vamos ver aí, tá? Então, é isso aí que ele tem. O rádio é MFM, toca-fitas com o gravador. E ainda o extra que ele tem a caixinha de som, né? A speaker aqui. E veio com a alça original ainda, tá? E sem mais nenhum acessório. Aqui as pilhas também é diferente, ó. Esse aqui da Sony, deixa eu ver, já era nesse modelo aqui, ó, de colocar as pilhas aqui. Esse aqui funcionava com quatro pilhas, com a tampa, né? Esse modelo aqui, ó, com tampa que você pode perder. Às vezes você encontra, é muito comum encontrar o Walkman sem a tampa. Porque ela saiu voando por aí, né? É raro encontrar, né? E esse aqui é diferente, ó. São duas pilhas e ele herda, ou sei lá, não sei qual é o ano. Ele tem essa tampa aqui que ela não é removida. Ela fica sempre presa aqui, ó. Então são duas pilhas aqui. Aqui aparentemente não tem nenhum vazamento. Aqui dá pra ver que já arranharam. Aqui talvez pra tirar o vazamento. Mas vamos ver se ele volta a funcionar, tá? Os testes aí, pessoal, eu gravo depois, né? Eu faço um vídeo específico desse aparelho tentando ressuscitar. Eu abro ele. Vamos fazer os primeiros testes. Ver a estado da correia. E aí, às vezes, geralmente na primeira parte que eu chamo o vídeo, eu já consigo fazer o aparelho voltar a funcionar. Depois se precisar uma segunda parte, uma restauração maior, né? Por exemplo, essa pintura aqui, refazer ela, né? Aqui, ó, tem muitas marcas, ó. Porque é aparelho plástico, ele perde, né? Com o tempo. Aqui esse acrílico dá pra tentar dar uma polida e remover esses riscos, né? Refazer essa pintura aqui, ó, onde tem a parte das... Onde tem a parte do ângulo aqui, né? As arestas, né? As linhas aqui. Com a utilização e o passar dos anos, essas arestas vão perdendo a pintura. Mas dá pra recuperar isso aí. Você tem que desmontar todo o aparelho. Tá bom? A antena tá ok. Não tá faltando pedaço. Não tá torta também. É um bom candidato aqui pra voltar a funcionar, tá? O preço, né, no caso, foi os três aparelhos juntos, 17 dólares. Daria pra botar uma média de cinco e pouco aí, né? Cada um. Então, uma ótima aquisição. Mas só esse aparelho aqui já vale os 17 dólares, tá, pessoal? Esse outro aparelho aqui, da Sony, é um gravador bem comum aí, da época. Onde é que tá o modelo dele? Ele aqui é um M507V, um microcassete, gravador de fita cassete aqui pequena, tá? Já todo de plástico, né? Bem leve, sem as pilhas aí. Ele já é uma evolução dos aparelhos gravadores grandes, que foram ficando compactos, né? E aí, inclusive, pra compactar mais ainda, a empresa, não sei, provavelmente foi a Sony que desenvolveu essa fita aqui. Fizeram uma fita bem pequena pra poder gravar, né? Eu tenho outro aparelho aqui pra mostrar aqui, ó. Tem um Sony aqui, caso aumente a mão de outro garimpo. Olha que bacana que eles eram, ó. Esse aqui já é um pouco mais rebuscado, ó. Bem bonito, ó. Todo de metal externamente, um pouquinho menor, ó. Mas dá pra ver que é a qualidade da mesma empresa. Inclusive, a mesma função aqui, ó. VAR, né? Só que é um aparelho mais caro, né? Esse aqui já é com duas pilhas aqui, ó. Olha onde é que vai a pilha aqui, ó. Aqui de lado, aqui, ó. Pilhas palito. Esse aqui é pilhas comuns, né? Então, tem tudo isso aí. Pra quem coleciona, tem aparelhos aí, né? Ele vem ainda com a case, né? Aqui, ó. Uma case de couro, né? Esse aí é de outros garimpos, né? Só pra poder mostrar que esse aqui é o modelo mais comum, mais barato, né? Puro plástico. O outro ali é tudo... A case é toda de metal, né? Os botões plásticos aqui, tá? Mas ele faz a mesma coisa, né? Funciona muito bem pra gravar uma palestra, né? Ele não tem rádio, não tem nada. Simplesmente era pra gravar. Naquela época, não tinha outra... Como é que você vai gravar uma entrevista que você quer fazer? Então, ele tem essas funções aqui. Esse VOR é a mesma coisa do outro aparelho. Tem a função de você deixar em cima da mesa. Quando a pessoa para de emitir sons, ele para de gravar. A pessoa volta a falar, ele volta a gravar. Tem o ajuste da sensibilidade. Aqui é a mesma coisa, ó. Baixo e alto. Tá sem a alça aqui original. Não sei se já foi aberto. Provavelmente o que acontece com esse... Ele tem uma entrada aqui, ó. Pra você espetar uma fonte de energia externa. Ao invés de usar pilhas, né? Normalmente o que acontece com esses aparelhos é a correia. Só tem uma correia, não tem nem o contador aí da fita. Só tem uma única correia. E ela se degrada e ele para de funcionar. Você pode colocar pilhas aqui e vai ouvir o motor funcionando quando apertar. Só que ele não gira. Porque a correia ou ela ficou esgaçada, ressecou e não gira mais, né? Não transmite a rotação do motor para as engrenagens, para as polias e a fita não gira. Eu detectei aqui que ele tem um problema nesse botão aqui, ó. Parece que esse botão está solto, ó. Então, quando você aperta, não abre. Vamos ver depois, né? Esse aparelho aqui, provavelmente, eu coloque à venda ali no aplicativo de coreano, né? Que só pega aqui na Coreia do Sul. Porque eu não me interesso, eu já tenho outros aparelhos desses aqui. Se eu tenho igual, pra mim não me interessa. Talvez um outro modelo aí, aí sim, tá? O próximo aparelho foi esse aqui, uma curiosidade, ó. Eu já tinha visto alguma coisa similar, mas chinês, tá? Uma coisa bem simples aqui, aquela cor prata, né? Que parece que na China, qualquer aparelho ou rádio relógio de mesa, assim, ou despertador, tem que ser tudo prata, né? Não pode ser preto. Aí você vê de longe, calculadora, essas bem, bem simplórias e bem baratas, chinesas, tudo, a única, parece que só tem uma cor, a única cor que tem é a prata, né? Mas isso aqui é da Philips, aparentemente parece ser original, ó. Tá escrito Philips aqui fora, né? Travel Radio Clock. O que é isso aqui? É um rádio, um sintonizador de rádio, tem um alto-falante aqui pequeno, tem o modelo aqui, ó, D1868, tá? Aparentemente parece ser original, tá? Não sei se... Eu acredito que seja o original, vou até pesquisar aí. E ele tem aqui nas tampas dois relógios, ó. Um é o Home, pra você botar a hora da sua casa, e o outro na viagem. Ah, vou pra Nova York, aí bota o horário de Nova York, você leva isso aqui na bolsa, na sua mochila, na mala, né? Pra você não se perder no horário, né? E ainda aqui você conseguir sintonizar o rádio, né? Aqui, ó. Aqui liga o rádio e aqui sintoniza, né? E ainda tem antena. A antena, ela tá meia bamba aqui, tem que dar uma reforçada nela. Mas ela tá inteira, ó. Pelo menos não tá quebrada, não tá torta. Aqui eu já andei abrindo aqui, ó, pessoal. Ó, ó, é só abrir aqui. Aqui vai a pilha relógio. Isso aqui é a pilha original, ó. Pilha estilo de relógio, né? Aqui eu já troquei, ó, e voltou a funcionar, ó. Ele tá mostrando aqui, ó, a data e o horário, ó. 19 de agosto, né? Na anotação em inglesa, vinho em inglesa. E o horário, tá? Com 10 e 54 da noite que eu tô gravando o vídeo aqui. Essa outra pilha aqui, eu deixei a velha aqui pra preservar, né? Mas eu já botei uma outra pilha no outro lado aqui. O outro lado não tá ligando, tá? Vamos ver se eu consigo abrir aqui e ver o que aconteceu aí, tá? E o rádio, vamos testar ele aqui. Vamos ver se tá ligando. São duas pilhas palito, eu acho. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu já fiz a limpeza, a higienização desses aparelhos todos aí. Antes de colocar aqui. Ó, ligou. Vou puxar a antena aqui. Ligando. Ó, tá pegando uma rádio aqui em Seul, Coreia do Sul, pessoal. Ó, tá pegando uma rádio aqui em Seul, ó, tá pegando uma rádio aqui em Seul. É, tá com muito ruído aí. Ameaçou pegar ali, eu não testei as pilhas, não sei se eu peguei pilha nova. Vamos ver aqui, trocar uma delas. Vamos ver se ele tá ligando. Acho que tá ligando. Vamos ver se ele tá ligando. Pronto, aí eu queria mostrar que tá pegando rádio na língua coreana. Tá bom? É um aparelho curioso aí. Vamos ver se eu consigo ressuscitar. Ele tem que trocar, tem que restaurar aqui os pinos, ó. Tem dois pinos aqui pra encaixar aqui, ó. Pra fechar, ó. Senão ele fica solto. Provavelmente quebrou aí. Mas, no geral, ele tá intacto aí. Só tem que fazer uma limpeza aí, ver se o que aconteceu aí dentro. Talvez seja sujeira ou trocar algum capacitor, alguma coisa, porque o volume tá bem baixo, tá? Então, isso aí. Esse aí é o garimpo de hoje. Esses três aparelhos aí, tá? O único que eu vou ficar, provavelmente, é esse aqui. E o outro vamos passar adiante, né? Tá bom, pessoal? Ou acaba, às vezes, virando sucata, né? Tirar, por exemplo, esse aqui. Não sei se vai recuperar esse botão aqui. Aí, pelo menos, se não recuperar, tem peças aí. Por exemplo, alto-falante. Aqui tem uma fita já que dá pra usar. Olha aí. Já enrolou a fita ali, ó. Já condenou a fita ali, ó. Tá mastigada. Então, é isso aí. Tá bom? Até a próxima, então, pessoal.